Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o Cato do Play e hoje pessoal, aí ó, belezinha que tá na minha mão Vamos fazer o unboxing desse kit aqui de pré-release de sintonia mental Pré-release que tá rolando hoje, dia 2 em algumas lojas Amanhã dia 3 e dia 4 também no domingo Então se você é de alguma loja aí, se tem alguma loja próxima de você Que vai fazer o pré-release, eu aconselho sim você a jogar porque é muito legal Já veio um deckzinho pronto aqui, já vou falar com vocês sobre as regras, como é que funciona Mas aqui ó, tô com essa belezoura aqui, ó, aqui atrás ele vem falando o que vem nessa caixinha Tá bom? Que vem um pacote de cartas com 23 cartas incluindo uma de 4 cartas holográficas promocionais Então vem uma carta mais 23 na verdade 8 pacotes de boosters da coleção nova pra gente poder abrir Um guia de dicas de construção de baralho e uma carta codificada pro online, tá? Essa carta do online eu vou colocar na conta do canal, óbvio que eu preciso dessas cartas também Então vamos abrir e vamos ver o que vai sair dessa coleção aqui Mas antes de ver se a gente vai tirar esse garotão aqui Eu já peço pra você deixar o like no vídeo aí que me ajuda bastante, cara Dê essa moral aí que é muito importante pro canal E também se você ainda não é inscrito, se inscreve porque eu pretendo trazer muita coisa legal Então assiste aí e se inscreve no canal Seja muito bem-vindo se você é novo aqui, cara Sua presença aqui no canal é muito importante Eu tenho certeza que você vai gostar dos vídeos, tá? Então vamos logo pra abrir essa belezura aqui Vamos ver se vai ser difícil de tirar esse plástico E se por um acaso balançar um pouquinho a câmera aqui Porque eu tô numa posição meio chata, então vai ser meio complicado talvez pra gravar Mas é isso, ó Aberto aqui e outra Isso aqui é uma deck box, tá? Então você pode tá usando ela pra guardar o seu deck, ó Como a gente vê aqui dentro, tá vendo? Cabe um deck certinho aqui Eu tenho a box da coleção Elos Inquebráveis Então vai dar bom Já vi que a minha carta aqui é Terraque Eu não acho essa carta ruim, tá? É o Terraque aqui, a luz ali infelizmente não deixou, né? Essa câmera tá ruim de focar Mas é uma carta que eu acho muito legal Ele tem esse primeiro ataque Que é Vingança Cavernosa Que bate 50 Mas se todos os pokémons no banco do oponente Bom, se todos os seus pokémons no banco tiver pelo menos um contador de dano Esse ataque causa 150 pontos de dano a mais Então ele bate 200 de dano Se a gente tiver com um contador de dano no banco Infelizmente a minha câmera aqui nessa posição Ela é muito ruim de focar Peço perdão a vocês Mas, bom, essa carta é muito boa Eu sei que vocês vão jogar legal Aqui como eu falei Vai vir uns 8 boosters, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Espero que a gente dê sorte com esses boosters aqui E vem também o livrinho que ajuda você a montar o baralho Aqui dentro vem dando as dicas, sabe? Contém, vem dizendo que contém o pacote de evolução das cartas Dá pra abrir os 8 pacotes E como funciona o pré-release Olha que legal isso aqui, ó Grandes mentes trabalham em sintonia Por causa aqui, ó Sintonia mental Muito legal Como funciona o pré-release? Bom, pré-release você vai receber esse kitzinho aqui Deixa eu deixar ali certinho aqui fechado Já faz um cenáriozinho pra vocês Tudo errado aqui, pô É isso aqui mesmo Já tá com dificuldade de fazer o kit, Alan? Pô, rápido Então é o seguinte Você vai receber esse kitzinho pra release Dentro do kit vai ter esse guiazinho pra te ajudar E vai vir essas cartas aqui, tá? Eu vou abrir aqui, ó Pra gente ver quais são as cartas do deck Que a gente tirou, tá? Código eu vou salvar pro canal Como que ele vem? Ele vai vir com 23 cartas Mais a carta promocional Então, o Terrakion Que aí tá aqui Que eu acho que focou Focou mais ou menos Tá meio ruim de focar Deixa eu ver se ele dá uma melhorada Eu acho essa arte legal também Ruim que realmente tá Essa câmera aqui tá me trolando Vingança cavernosa 50 Quem conseguiu tirar um print aí Consegue ele a carta Mas aqui, ó Vingança cavernosa O seu segundo ataque Ele bate rocha esmagadora 110 de dano Então a gente tirou o Terrakion Aí Junto com o Terrakion Vai vir uma basezinha de deck Pra gente poder jogar Então veio Froles Snorante 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 Veio um Froles só Veio Aldino Tá? Isso aí é pra compor o deck Prancha de retorno Comunicação Pokémon Veio um Rib Veio uma Cintia Muito legal Caça inseto Aí veio mais um Froles Medicham Medicham Meditite 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 É base pra você montar um deckzinho Taurus Faixa de Karate Duas ainda Lilian Looker E Desbravamento da Green Legal Veio uma Green aqui Essas cartas aqui A gente vai poder Usar como base Pra montar o deck Então O deck do pré-release Ele é com 40 cartas E a gente vai colocar 4 prêmios A gente pode pegar Já usar o Terrakion Botar O Desbravamento da Green A Lilian Que já são compras interessantes Tá? Ele tem habilidade? Não O Terrakion não tem habilidade Então a gente pode fazer Um deck aqui de Terrakion Com Medicham Usa poucas energias Usa essas energias aqui Dá pra talvez colocar o Frostless Que vieram 2-2 Isso daqui também dá pra usar Então meio que você já tem uma estratégia Meio básica Aldino Você coloca na frente Coloca a Prunch de Retorno Ele como ativo Você compra uma carta Então você já tem Meio que uma pequena estratégia Montada Pra você poder Tá jogando aí O pré-release Ele já vem com Um deck Semi-montado E isso permite Com que você Esteja equilibrado Com os outros jogadores Diferente Diferente de como era Antes Porque antes Você ficava meio Assim Perdido Porque Tinha que jogar Só com o que viesse Nos boosts E se um boost Não viesse Nenhum treinador Que fosse legal Nenhum item Você realmente Ficava perdido Pra jogar Você poderia ficar Muito atrás De alguém que tirasse Um GX Ou tirasse alguma Carta muito boa Então vamos começar Aqui com esse Boosterzinho De sintonia mental Aqui com essa Um Brundar Cry Se você não assistiu O nosso unboxing Que saiu ontem Vai aparecer aí Na descrição No izinho Pra vocês Então assiste o unboxing Que foi muito legal E teve uma surpresa Top Se você não viu Corre lá pra ver Que a surpresa foi top Então vamos lá Primeiro booster Seawaldl Já tem uma Ultra rara aqui Tem uma Ultra rara aqui Que eu já vi Tá douradinha Eu acho que é secreto Não, não é secreto não Tá parecendo ser tag team Então vamos lá Skorup Winpod Frexu Dragonite GX 250 de vida A gente já tirou um GX aqui Que no pré-release Eu acho que não ia jogar Mas ok Garra de dragão 130 de dano Acho que não tá dando pra ler Porque o foco dessa câmera É uma maravilha Foca aí tia Foca Foca, foca, foca Foca, foca Não foca Enfim Seu ataque Julgamento celeste 270 Com 5 energias incolores Descarta 3 Energia desse pokémon E o seu GX Com uma energia Entrega Supersônica Você pode descartar O número de cartas Que você quiser Da sua mão Até ter 9 cartas Ou menos Compre cartas Até ter 10 cartas Na sua mão Então você vai comprar Aí 10 cartinhas E vai ficar show de bola Certo? Vou salvar o código Nosso GX Já garantimos aí O pré-release Ficou muito bom Então vamos ver O que a gente tira aqui De excepcional Primeiro boost De ver GX Isso aí É maravilhoso Dei sorte Vamos lá então Cosmog Salandite Kibble Cidade escura Essa carta joga bem Relicate E Bibarel Reverse Olo Esse Bibarel não é bom não Mas enfim Vale pra brincar Mas o relicate ali Foi legal E a cidade também O item Foi muito bom Vamos lá Por Lone Magma Tínamo Sablá Eu acho essa carta legal Acho que vai jogar bem E tiramos um Raichu De Alola Chuva elétrica Eu acho que esse Raichu É o Raichu Que vai jogar com os outros Pikachu Ou é da próxima coleção Deixa nos comentários aí Que eu acho que eu tô meio perdido Confundi Que é o que tem um ataque Chamego Verdade Ele não tem Então vai vir na próxima coleção Fica ligado aí Que esse deck vai ser maneiro Esse deck de Raichu Com Pikachu Chamego Vamos lá Muna Pikachu Lick Tank Mesh Bridge Shark Tree E energia de fogo Podia sair outro GX aqui Bem que podia né Pra deixar mais bonito O nosso kit de pré-release Vamos lá Snorant Drillbo Dweeble Só nome bonito Navegador Estádio E Lurantes Opa Tiramos uma energia De proteção de fraqueza Que é uma energia especial Dessa coleção nova Reverse Ola ainda Muito legal Essa energia aqui Tira a fraqueza dos Pokémon Pokémon que tivesse energia ligada Não tem fraqueza Legal hein Gostei dessa Agora eu quero uma Bola Ninho Bola Ninho não Bola Ninho rotacionou Quero uma Cherish Ball Que eu esqueci Acho que é Bola Estima Que bela tradução Cinema Poipole Que eu acho que esse aqui Vai jogar legal Dol Blade Toxapex E uma energia de planta Energia de plantinha Faltam Dois últimos Boosters Esse e mais um Vamos ver o que vai sair De bom daqui Pikachu Hoot Hoot Scrag Magneton Mais um Bibarel E um Noctal Reverse Noctal Reverse é bonito Essa carta Tem um estilo De desenho Diferente Nosso último Booster E agora sim Vai vir o Mewtwo Você acredita? Você acredita? Já veio um GX Ó Mas tem outro Tem outro Tem outro Sim Tem outro aqui Vamos lá Grime de Alola Cara o primeiro E último booster Veio ultra rara Muito sensacional Carra Blast Ronade Taurus E Reatran Fuarte Legal esse Pokémon De fogo Vamos lá Tem habilidade Estrada Queimada Uma vez durante A sua vez De jogar Antes de atacar Se esse Pokémon Sai do seu banco Pra tornar ativo Você pode mover Quantos números De energia De fogo Dos seus Pokémons Que você quiser E colocar nele Com 3 energias Pisoteada Fumegante 130 E queimadura quente Seu GX 50 vezes Ele bate 50 de dano Vezes a quantidade De energia ligada a ele Show de bola Tiramos uma forte Caramba No kit de pré-release Vieram duas ultra raras Que feliz Ó vou dar esse código Então aqui pra vocês Só pelas ultra raras Vamos ver se vai focar Focou mais ou menos Quem pegou no foco Aí levou Vamos de novo Voltou Aí ó Já tira o print Já tira o print Aí que é pra vocês Só por vir Duas ultra raras No meu kit de pré-release Top demais E aí Vocês gostaram Eu gostei pra caramba Eu gostei demais Isso aqui Ficou muito bom mesmo Espero que realmente Vocês tenham gostado Então ó Só pra ver o meu loot Top Veio Dragonite Retran A minha carta de pré-release Que foi muito boa Aqui Tá A Energia Especial Também Que Muito legal Gostei dessa Energia Especial Ter vindo E deixa eu ver O outro treinador Que a gente tirou aqui Que eu acho que foi O Chamos essa aqui Que é rara Holográfica Também Ah Teve o Cidade Escura E é isso Acho que E o A Green Que veio aqui Também Que é top Essa Green Também é show Ó Nos bustos Vieram a Cidade Escura O Raichu Que é Secreto Energia Reverse O Terráquio Que vem no kit Nosso Retran Fuarte E o Dragonite GX Então é isso pessoal Obrigado Espero que vocês tenham gostado Desse unboxing de hoje Desse kit Que pra mim Foi sensacional No último Pré-release Vou deixar aqui no card Pra vocês verem também No último kit Eu tirei uma carta Sensacional Se você não viu Assista Vou deixar aqui no card E esse foi Top das baladas também Valeu galera Muito obrigado Por ter assistido até aqui Não esqueça do like No vídeo De se inscrever E até a próxima galera Tamo junto rapaziada Valeu